A foto feita por um universitário mostra o carro parado na contramão da avenida Vitória. Foi no bairro Nazaré, na capital. Era por volta das 9 horas da noite. A situação inusitada chamou a atenção de várias pessoas que passavam pela região. Elas acionaram a guarda municipal. De imediato sinalizamos a via, para não causar transtorno e acidentes. E aí conseguimos fazer com que a pista fosse liberada, juntamente com o populares, retirar o mesmo em local seguro. O motorista seguia em direção à Praia do Canto. Ao chegar aqui neste ponto da avenida Vitória, ele curvou em direção à avenida Marechal Campos. Mas, ao invés de seguir no sentido Maruípe, o condutor invadiu a contramão. O motorista foi retirado do carro e o veículo removido. A polícia militar também foi chamada e o condutor submetido ao teste do bafômetro. O resultado do teste constatou que ele não ingeriu bebida alcoólica. Familiares contaram que o homem sofre de hipoglicemia e estava sem comer nada há 5 horas. Depois de realizar o teste, o condutor foi liberado.